Por que isso? Só de seis a seis? A busca e apreensão? A mandada de pressão? É porque a Constituição, na verdade, ela falou durante o dia. Aí quando ela fala durante o dia, eu tenho um período. E à noite ali, teoricamente, a gente tem umas presunções de que, porra, eu não vou conseguir ver exatamente o que está sendo feito, eu vou ter mais dificuldade em encontrar alguns elementos. Durante o dia você tem a possibilidade de melhor execução. E fora que durante a noite, você entra num período de repouso. Avançou um pouquinho mais na noite, você chega no conceito de repouso noturno, que é até uma qualificadora do furto ali. Então ali você vai entrar no descanso. Então ali você está ofendendo o domicílio do cara e tem mais um desdobramento desse domicílio do cara que é o descanso. Claro que eu não estou trabalhando aqui com vagabundo nem como... Eu estou trabalhando na ideia de que eu tenho que partir da premissa de que todo mundo é inocente. E é de fato essa a premissa. Só que, Rodrigo, está acontecendo um flagrante. Cara, pode entrar. Aí não tem horário. Tipo, o cara está queimando provas. Aí, obviamente, se você tiver alguma evidência sobre isso aí, e aí é o que eu te falo. As fundadas razões e alguém filmando. Te mandou ali, ó, o que ele está fazendo aqui? Está me agredindo agora. Está fazendo uma videochamada. O cara não viu. Você pode entrar. É flagrante. Aí as fundadas razões, cara, eu não peço antes não, bro. Eu peço depois. Está tranquilo. Só que aí a galera já... Você pega um papagaio de pirata aqui, pega um telefone sem fio ali, fudeu. Daqui a pouco você... Ah, não pode entrar nunca. É o que eu estou te falando. Uma certa e correta orientação jurídica, cara, eu não impeço nada. Está tudo permitido. Está tudo dentro. Eu prefiro 30 condutas de abuso de autoridade especificamente tipificadas do que qualquer atentado a violação de domicílio. Qualquer atentado... Pô, aí me foge, porque aí você está fodido. Aí realmente você está engessado. Usando um exemplo desse aí que ele deu, por exemplo, a mulher vai lá, brigou com o marido, está bolada com o marido, aí liga para a polícia ou vê algum policial lá e fala que o cara, como ele falou, queimando prova. De repente o cara fala que ele está queimando alguma coisa lá que é alguma prova de que ele cometeu um homicídio, alguma coisa. Dentro disso aí o policial vai entrar. Sim. Ou não. Aí poderia entrar, é um flagrante acontecendo, você só vai ter que me justificar depois. Mas isso que eu ia te falar, mas isso foi mentira dela no caso? O policial... Tranquilão, a gente tem uma coisa no direito penal, mais uma vez eu te falo, é um erro determinado por terceiro. Olha só, eu só entrei porque ela falou para mim que tinha um flagrante, a evidência está aqui, meu colega de pracinha aqui, não me deixa mentir, meu canga aqui, e aí ele falou ali, está aqui o áudio, ah, de fato, acabou. É exatamente como chegar, eu sempre conto esse exemplo em aula, um delegado, vamos supor que você é policial civil, você é inferior do delegado, o delegado entra no gabinete do juiz, sai dali com o mandado, você já viu, você já deve ter pé, já viu assinatura de delegado de juiz e promotor? Cara, é uma rubrica, caralho. Se o delegado entra no gabinete do juiz, que eu posso, tá? Sou bacharel em direito, é o cara que despacharia comigo direto, conheço o juiz, é meu amigo, entro lá, despacho, sai com o mandado, você é meu policial, fala, cara, vai lá e cumpra esse mandado. Você vai lá, vai prender o cara. Quando chegar na delegacia, o delegado, pô, valeu, cara, esse cara tá pegando a minha mulher, queria só dar um suíço, fala, caralho, você acabou de cometer um crime de sequestro. Se você tivesse no mandado de busca e apreensão, você estaria no estrito cumprimento de um dever legal. O mandado exclui a ilicitude do sequestro. Agora que você não tem o mandado, fudeu, só que agora ele determinou esse erro pra você. Você tá tranquilo, porque ali, realmente, eu não tinha como exigir de você uma conduta diversa. Ou até por não exigir de conduta, é uma ordem hierárquica, não tinha aparência de ilegalidade. Aí você falou, Rodrigo, ela mentiu. Me determinou um erro. Ela determinou que eu errasse. Claramente, inexcusável, eu sou policial militar, eu tenho outras ocorrências, eu não tenho como, só um minutinho que eu vou levar na perícia o áudio, ver como é que tá a voz dela, tá oscilando, a emoção dela aqui é verdadeira, não tem como. Naquela ocorrência eu tive que ir, acabou. E aí, esse erro determinado por terceiro, exclui o dolo da tua conduta e a culpa, quando ele é um erro inevitável. Qualquer policial militar, uma mulher, numa situação vulnerável, atenderia? Atenderia, pô. É ocorrência no Rio de Janeiro e no Brasil? É pra caralho. Tem ocorrência pra caralho? Você ligou? Então, obviamente, agora que eu te falo, como é que você vai chegar a essa conclusão? Orientação jurídica. Você ligou? Por isso que eu prefiro que o cara entre já com alguma respaldo, cara.